Olá, as principais novidades brasileiras em pesquisa, na indústria, na produção de alimentos e de energia são apresentadas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os visitantes podem conferir como os estudos científicos podem ajudar a encontrar soluções para o dia a dia. A repórter Patrícia Scarpin traz informações sobre o evento em Brasília. Quem vier ao pavilhão de exposições do Parque da Cidade em Brasília vai poder ver de perto o quanto a ciência está presente no nosso dia a dia. A Vivian Chiesa é assessora de imprensa da Embrapa Agroenergia e vai dar mais informações para a gente sobre o assunto. Vivian, fala para a gente que produtos vocês trouxeram aqui para o estande da Semana Nacional que tem relação com a vida das pessoas. Então, várias unidades da Embrapa estão aqui na feira, a gente montou um estande especial e a gente está mostrando, por exemplo, como cultivar oitas em pequenos espaços. A Embrapa Agroenergia está aqui também mostrando como se produz biocombustíveis, etanol, biodiesel, as várias matérias-primas que podem dar origem ao etanol e ao biodiesel. Temos também rochas que podem ser transformadas, podem dar origem a fertilizantes para o solo, para a agricultura. E montamos um cantinho também todo especial com computadores para a garotada poder navegar nos nossos sites feitos para as crianças, que é o Contando Ciência na Web. Então, quem vier aqui vai poder ter acesso a tudo isso. E as pessoas que passarem por aqui também vão ter um dia de cientista? Ah, com certeza. A gente trouxe para cá alguns equipamentos que os nossos cientistas usam no laboratório. Então, eles vão poder ver como é que separa o RNA ou o DNA das plantas para depois poder fazer melhoramento genético. Tem pipetas, vários equipamentos que a gente usa no dia a dia do laboratório. E alguns deles as pessoas podem manusear e brincar de ser cientista mesmo. Obrigada pelas informações. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até domingo e a entrada é gratuita. Patrícia Scarpin para a NBR. E como a Patrícia acabou de falar, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia segue até domingo em mais de 500 cidades. E você também pode acompanhar a cobertura completa pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.